Essa coruja, meu Deus do céu, é a minha sogra toda, não fala nada, não tem mais, presta uma atenção, os olhos, bem zolhuda, mas diz que a coruja também é sabedoria, né? Diz que a coruja é muito sábia, porque realmente a gente não deve falar demais, a gente tem que prestar mais atenção nas coisas, eu não aprendi isso até hoje, olha, eu também tenho um gato com a cola virada para a porta, diz que também é sorte, o gato virado com a cola para a porta, a gente tem essas coisinhas, ou tem sempre o moalho, é, o moalho não sai daqui, e hoje é um dia que muita gente se apega, dizendo que não é um dia de muita sorte, é sexta-feira, é 13, 13, e ainda é meio de agosto, que é disso, que é meio do cachorro louco, olha, tanta coisa, né, gente? Ah, não, eu, olha, eu prefiro acordar de manhã, fazer o meu sinal da cruz, chamar a proteção divina do Espírito Santo, Nossa Senhora, Deus, todo mundo vem junto, e aí as coisas andam, né? Porque tem gente que parece que é uma eterna sexta-feira, 13, está toda a vida fechado, cara emburrado, pessoa pesada, sempre criticando, sempre tem uma coisa ruim para dizer, não tem uma leveza, não tem uma paz de espírito, não tem uma alegria, ui, ó, fuja, louco, é, fuja de jeito assim, eu não tenho isso comigo, não, respeito tudo direitinho, mas não tem essas coisas de, aí sexta-feira, 13, ah, não vou sair, ah, não vou lá na onde, não vou ali, não vou aqui, não fecho o negócio, não sei o rumo emprego, ah, para, a gente tem que, olha, gente, a gente tem que se agarrar nas coisas boas, não tem? E deixar essas coisas aradas todas de lado, é, eu aqui, eu já paro, e eu sempre digo, está difícil, ore, está impossível, aguarde, é, nessa hora que Deus começa a agir, e é verdade, né? Que sexta-feira, 13, nada, gente, só pega, faz a tua oraçãozinha e vai ser feliz, tá? Eu sou, eu sou sempre, eu sempre fui assim, dá uma raiva gente, que, ai, não, hoje é sexta-feira, está aí, está aí, está aí, está aí, né?